1 grama de carne e burro, comida, nada, banana, brasa, duplo, queijo, prata, bacon, múria, bobequil, batata, chips, catupiry e umas duas sardinhas de chê, né? Isso tudo só pra tu? É. Caralho, velho. Você quer um infarto antes dos 30? Eu tô com 26, mas eu tô no duro, creio. Ainda tem uns 4 anos aí, velho. Tô andando louco. Tô com 26, hein? Aproveita, aproveita. Mano, mas eu não almocei nada, fraca. Só que tem nenhuma hora que eu tomei um copo de leite, acho que eu esperou um tempo aí. Mas, cara, não sei se isso é bom, né? Quando a pessoa diz, ah, eu não almocei e aí eu vou comer isso aqui, tá ligado? Porque o teu organismo tá precisando, ele tá dizendo assim, cara, eu vou sugar 100% de tudo que ele me der. Aí tu vai lá e joga merda no teu organismo assim, sabe? Aí eu fudei, mano. É tipo o cara que tá morrendo de sede, a primeira coisa que ele toma é uma Coca-Cola barata, tá ligado? Não, mas aí eu comprei um Quatch. Comprou o Quatch, então tá safe, né? Se é o Quatch, tá safe. Safado. É o Flood de novo, só ele que joga de trepe. É o Flood de novo? Cuidado com a trepe, meu filho. Aí você volta pelo mesmo caminho que você... Fazer gem, meu filho, você tá abrindo o baú. Tá de começo, deixa eu te cortar. Tá esfriando aí, é? Nossa, os caras rusharam o Flood. É porque eu tomei leite, né? Tomou leitinho. Tomei leite com dois pão de queijo, aí se eu comer agora, vai dar merda. Leite com pão de queijo. Bem-vindo a Minas. Os caras gostam do... Gostam dos laticínios, meu irmão, viu? Ah! Ai, respeitou. Não é o Flood, não. Vou tomar, vou tomar. Tomei, não. Deixou em paz, ó. Derrubei à toa. Tô me sentindo mal agora. O cara nem teve chaser, ele só... Só caiu. Deve ser FK, não é possível. Eu já peguei um cara assim. O cara caiu, coloquei uma trap no caminho dele caído. Os caras foram salvar ele, colocaram na trap. Isso deve ser de fuder isso aí. Eu ia demais. Eu vou forçar você a quebrar esse pallet. Quebrou. Parece que tá escutando. Você tá escutando, ué? Vem. Pode vem. Não vem nem a pau. Ele perde o jogo se ele me seguir. Nossa. Qual é o meu jogo agora? Pegou uma trap. Ele vai trepar. O gera que tá do outro lado que eu tava fazendo, que deve tá 50%. A minha jogada agora é esperar o Dead Hard acabar a minha exaustão. Ele tá aqui dentro desse balão, né? Aqui no meio do mapa. Vou andar um pouquinho pra perder exaustão. Agora a minha jogada é lupar ele um pouquinho. Não me quer. Não me quer. Tô levando ele pra um loop forte. Mas ele parece ser inteligente. Porque ele não tá entrando em chases. Porque ele sabe que não... Que vai perder tempo, sabe? Ele vê que vai perder tempo, ele não entra em chases. Aqui pode ter treta. Ele tá só voltando pra cá. Recuperei o Dead Hard. Aquele cara vai tomar o hit. Vai cair. Cai, me viu. Vou chamar a atenção dele. Não vem. Ele vai botar o cara perto daquele gera que tá... Pelo jeito, tá acabado. Tá acabado. Então, esquece o que eu queria dizer. Se ele tiver no edge, eu me fodi aqui. Não tem no edge, mas eu ainda assim acho que eu me fodi. Porque não tem loop aqui. Vou levar ele pra um Diagonia. Qual o lado do pallet é isso? Ele respeitou o suficiente pra eu conseguir pegar a distância e salvar o pallet. Com essa aqui, eu vou vazar. Foi mal. Caralho, eu não fui pro lado certo. A minha jogada, agora... Esperar que ele vá embora, velho. Ele tá ali na porta. Tem que esperar ele ir pra outro. Se tiver na live, é viado. Se tiver na live, é viado. Se tiver na live, é viado. Se tiver na live, é viado, Killian. Se tiver na live, é viado. Se tiver trepado aqui, também é viado. Zueiro. E aí, Gabriel. Só tem eu. Só tem eu. GG. Easy win, easy win. Lebedicator. Como foi, Luquinhos? E aí, Gabriel. E aí, Gabriel. E aí, Gabriel.